Na semana passada, uma doença que acomete felinos e é transmissível em humanos ganhou destaque em noticiários a nível nacional e em Três Lagos não há registro desta doença. Mas quem gosta de felinos dos méxicos precisa de alguns cuidados. Confira na reportagem. Dificilmente encontraremos um animal doméstico mais livre e independente que o gato. Mesmo assim, há quem não vive longe do animal. Na casa da professora Neide Ferraz são exatamente 30 gatos. Cada um deles tem o seu nome e o jeito de lidar. A professora ama seus gatos e nos relata que essa paixão por felinos existe há mais de 15 anos. E ela comenta como é criar tantos gatos assim. Eu procuro fazer da melhor forma possível. E no caso, graças a Deus, os meus gatos ultimamente andam bem. Eles estão bem, mas já tive muito problema com gatos assim, com infecção de intestino, problema de cálculo, que gato tem muito cálculo, que eu não sabia disso. Pois é, dona Neide, os felinos precisam de atenção. Todo gato doméstico precisa de cuidados indispensáveis para se manter a saúde e o bem-estar. A professora orienta que os bichando até os 4 meses podem ser deixados sozinhos em casa com mais tranquilidade. Mas a recomendação é não deixá-los sem algum tipo de acompanhamento por mais de uma hora. E sempre levá-los ao veterinário. Levo no veterinário, sim. Cuido deles justamente para evitar um mal. Na semana passada, casos de uma doença que acomete os felinos ganhou repercussão. A esporotricose. Uma micose transmitida por gatos. A doença pode afetar tanto os humanos quanto os animais. Principalmente os gatos que representam mais de 50% dos casos. Como explica o coordenador do Centro de Controle Zoonoses, Everton Otoni. A esporotricose é uma doença fúngica causada pelo esporotrix. Esse fungo fica no meio ambiente, fica no solo, fica nos troncos de árvores. E comumente ele pode acometer os animais mais propícios, seriam os felinos. Também acomete os caninos. Mas é mais comum em felinos, principalmente felinos de rua. Esses animais que não fiquem no seu domicílio, que saem para a rua. O que acontece? Esses felinos vão afiar as unhas. E costumam afiar em troncos de árvores, onde pode se deparar com esse fungo, no ambiente também. E após isso ele está ali com as suas unhas, com a sua pata toda contaminada. E aí pode se coçar ou arranhar alguém. E através dessa arranhadura, entra em contato com essa ferida. E esse fungo vai infiltrar no ser humano, causando o possível desenvolvimento da esporotricose. A doença não é grave nos humanos, mas pode ser fatal para os gatos, que também são vítimas da doença. Por isso, o médico veterinário ressalta a importância de se conhecer os sintomas da esporotricose nos felinos. Sinais clínicos que o felino pode apresentar. O felino com feridas específicas no rosto, na narina, em volta da região dos olhos. Também evoluindo até a pneumonia. Então aquele animal que está ali com dificuldade de respiração, com o seio nasal sufocado. Então parar, ter um olhar especial para esse animal, para que possa ser conhecida clinicamente. E depois confirmada por diagnóstico laboratorial, para sim ter ali o partido de aí em diante para seguir tratamento. Ou se estiver muito avançado, até caso mesmo de tomar uma outra atitude em relação à teltonásia, porque é uma zoonose. Em algumas regiões do Brasil, cresce o número de casos dessa doença nos gatos. Na região sudeste, a esporotricose está em nível pandêmico. Mas, segundo o coordenador Everton Ottoni, não há registro dessa doença em Três Lagoas. Em Três Lagoas, a gente não tem nenhum relato. Nenhum relato de se deparar com essa sintomatologia clínica de pessoas trazer o animal com esse diagnóstico laboratorial comprovado e querer entregar o animal. Porque tem tratamento. O tratamento, às vezes, ele é prolongado. Ele pode se estender até oito meses. Depende do quadro clínico, do avanço que está a doença no animal. É de risco a saúde humana. Pode gerar a mesma forma aí feridas. Na parte humana, é ideal que se suspeite de algo, procurar a unidade de saúde para que o médico de competência possa ali fazer os exames necessários e fazer o diagnóstico. Mas, na parte clínica avançada do felino, não tem como se confundir. Eu já vi um animal em outro município, em área rural, que tinha a esporotricose que estava muito avançada. Então, era uma gripe pesada e não sarava. Aquela ferida que não sara. Então, entre as lagoas, a gente vê os felinos saudáveis, né? A cara deu ferida, manchou tudo. Como é comumente a gente ver a leishmaniose nos caninos, começar com as feridas em volta do olho, no focinho. No felino, a esporotricose, ela vai ter essa característica no rosto do felino ali e evoluindo para a parte respiratória. Quando tiver avançado, é essa principal visual para você diagnosticar aí visualmente por clínica a esporotricose.